Tá bonito, né? Uns trequinhos aqui, ó. Vou mostrar agora os pés de mamão, ó. Aliás, aqui é... Chama esse treco, caramba. Nem sei. Os limão, olha aqui os limão como que tá, ó. Hum, cardeirão. É de limão. É que os deles tá bom, pô. Esse é colhido, ó. É limão que já tá até bom. Ó o bilhão onde tá, ó. Bilhão? Bilhão! Ó os limãozinhos, ó. Mira! 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 Como diz a teadora, mira! Vou gravar agora aqui, ó. Fica vendo, velho. Olha! Que benção, hein? Aqui cê pega no carro. Agora uma cena de cinema. Olha aqui. Ó o louco, fi. Olha que frutinho. Porca Madonna. Ah tá, eu vou lá, né? Só vou gravar um negócio aqui. Ó o louco, quer fruta? Vamos fazer suco. Meu Jesus do céu. E aí, Bilão, patinando. Olha aqui a frutinha. Precisa apagar essas frutas aqui, pai. Olha! Olha o que é frutinha aí. Tem que levar pro chão, né? Os milho. Olha aí. Milho. Aqui a cebolita. Precisa jogar uma água nessa cebola, hein? Cebolinha, ó. Baixa cână. Baixa cână. Coloração. 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 O pé de limão deu uma secada aqui. Que injudiação, hein? Coisa de louco. Coisa de louco.